E aí galera que assistiu meu canal, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo! Galera, eu vim trazer para vocês uma pesquisa que foi feita no dia 25 de dezembro de 2016 para ver o número de torcedores pelo país. Então já deixe logo o seu like e se você ainda não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, valeu? Galera, em dados inéditos, o Flamengo segue com o maior número de fãs em âmbito geral e em três regiões do país. Porém no Sudeste é superado pelo Corinthians. Uma pesquisa inédita em território nacional mostrou neste fim de ano novos números sobre a popularidade dos times do Brasil. O Flamengo aparece mais uma vez como o mais popular, levando a melhor em três regiões. No Nordeste, no Norte e no Centro-Oeste. No Sudeste, no entanto, o Corinthians sai na frente. Os números foram feitos pela Paraná Pesquisas, com a participação de 10.500 brasileiros de 22 estados, além do descrito federal. Os dados foram publicados pelo colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. Os números coletados também mostram que na região sul, o Flamengo é o quarto com a maior torcida. Os cariocas ficam atrás de Grêmio, Internacional e também do Corinthians. Em um âmbito geral, o Flamengo segue aparecendo com a maior torcida, seguido por Timão e São Paulo. Segundo o jornal O Globo, o que chamou a atenção é o percentual de torcedores que declararam não torcer ou simpatizar por time nenhum. Este número é equivalente a 19,5%. A relação de torcedores é Flamengo 16,2%, Corinthians 13,7%, São Paulo 7,4%, Palmeiras 5,8%, Vasco 4,6%, Cruzeiro 4%, Grêmio 3,5%, Santos 3,1%, Atlético Mineiro 2,8%, Internacional 2,7%, Bahia 2%, Botafogo 1,7%, Fluminense 1,6%, Esporte 1,3%, Ceará 1,1%, Atlético Paranaense 0,8%, Atlético Paranaense 0,8%, Fortaleza 0,8%, Vitória 0,8%, Curitiba 0,7%, Santa Cruz 0,7% e 5,1% de outros times citados. Lembrando que isso é uma pesquisa inédita feita em território nacional. O Flamengo ficou em primeiro, o Corinthians em segundo, o São Paulo em terceiro e o Palmeiras em quarto. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Deixe aqui embaixo nos comentários o que você achou desta pesquisa. Deixe seu like, se inscreva no canal e até a próxima!